Ué, cadê a Duda? Duda, cadê a Duda? Achou, Dudinha, achou. Tava se escondendo a Duda, tá muito frio. É, meu amor, tá muito frio. Então cobre de novo, cobre, cobre de novo. Quer levantar? Acabou o frio? Acabou o frio? O que você quer, Duda? Sabe o que ela quer? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear? Vamos passear?